Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, dando continuidade aqui à série de comentários sobre livros diversos, né? Eu volto um pouco hoje à sociologia, mas uma sociologia histórica, uma história social, né? Um historicismo social feito pelo grande Eric Hobsbawm, né? No seu livro famoso Bandidos, né? É um livro muito curioso, ele é conhecido muito pela Era dos Extremos, a Era dos Impérios, a Era das Revoluções, aqueles livros clássicos do Hobsbawm. Mas pouco se fala desse clássico também, desse livro dele chamado Bandidos, onde ele escreveu em 1969 esse trabalho e faz um aparato sobre o banditismo social. O que seria o banditismo social? É um fenômeno que abrange não apenas a nível individual, o sujeito que é fora da lei, o sujeito que é contra a lei, mas um fenômeno social quando isso tem uma certa funcionalidade também a uma determinada sociedade, né? E isso se retroalimenta. Ele vai explicar que isso aconteceu basicamente com o surgimento do capitalismo, principalmente, e do Estado-nação. E aqueles rincões mais agrários, onde o Estado não chegou propriamente dito, vai produzir essas figuras dos rebeldes, né? Desses rebeldes, dos rebels, né? Que, na verdade, muitos deles faziam parte de uma aristocracia local. Era uma aristocracia local que começava a perder poderio, né? Poder e status também. E aí surge essa figura do bandido justiceiro, muitas vezes, né? Logo no primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre o Welder Gabriel. Welder Gabriel, né? Welder Gabriel, talvez seria o nome. Que era um sujeito de Addis Abeba. Addis Abeba, que era a antiga Etiópia, né? Que viveu na Eritreia. A Eritreia depois acabou por fazer parte da Etiópia, né? E ele era um sujeito muito correto. Na época da ocupação italiana, da época da colonização italiana do lugar, ele serviu nos Ascari, né? Como Ascari. O Ascari era o soldado africano que servia no exército europeu, né? E ele, como Ascari, desempenhou uma função muito importante lá. Era um... Tinha uma posição de privilégio lá naquela sociedade e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, ele começou a se rebelar contra os próprios italianos. Ele, que tinha sido formado, constituído enquanto guerreiro pelos italianos, passou a ser uma pedra no sapato para a ocupação italiana. E ele começou a se rebelar contra um governador de uma tribo, que eu acho que era a tribo dele, né? Da nação dele. E ele, se rebelando contra ele, ele colaborou no assassinato desse governador. E os que eram aliados desse governador passaram, então, a buscá-lo e a persegui-lo. E ele acabou sendo um marginal, uma margem, a fora da lei. E esse Velder Gabriel, graças a isso, essas ações dele, um decreto dos britânicos, que na época estava tendo uma guerra entre ingleses e britânicos, entre ingleses e italianos, né? Acho que, se não me engano, era logo depois da Primeira Guerra Mundial, na ocupação da Etiópia, né? Os britânicos permitiram com que os ascares, não só os guerreiros ascares, mas os negros locais, pudessem dirigir. Era algo proibido que eles pudessem dirigir. Então, graças ao Velder Gabriel, que era um fora da lei, a população local começou a atribuir a ele o fato de eles poderem dirigir, de eles poderem ter casa própria, poderem ser donos da terra e tudo mais. E ele acabou se tornando um líder, ele acabou se tornando uma figura importantíssima, né? Uma espécie de líder local, né? Parecido com o que vai ser o Pancho Villa, depois do México, e tantos outros foras da lei que acabaram se tornando heróis, né? E até celebridades. O Pancho Villa, na Revolução Mexicana, ele se tornou uma celebridade. Fizeram inúmeros filmes e reportagens gravadas, era o início do cinema, na época, né? Daquela figura emblemática que foi o Pancho Villa, né? Bom, o livro começa assim, então, né? Bandido vem de bandito. A palavra bandito, em italiano, que significa banido, né? E ele vai falar também do Celale, que eram os bandidos dos turcos otomanos. Essa prática do banditismo, ela foi muito forte entre os países que tiveram ocupação dos otomanos, dos turcos otomanos, né? Principalmente ali no leste da Europa, a Bulgária, principalmente. E tem até um nome aqui, os Raiduks. Os Raiduks vão ser os bandidos daquela região da Bulgária, né? Que eram descendentes desses salteadores, bandoleiros, salteadores otomanos, né? Da ocupação turca otomana e tudo mais, né? Também tem os Usar, os Usar, que vai dar origem aos Usardos da Guarda, que até foi incorporado a essa unidade de cavaleiros pelo exército prussiano, depois, né? As forças do exército prussiano e até do Czar. Muito parecido com os Cossacos, os Cossacos do Czar, né? Na Rússia, né? E eles eram exímios cavaleiros. Então, esses bandidos, eles eram quase todos, faziam prática da cavalaria. E era uma cavalaria ligeira, a cavalaria ligeira para assaltos mesmo. Assaltos, pilhagens e ações de sabotagem, né? De emboscada, muitas vezes, né? A emboscada e o engodo, né? Eram as ações de engodo, né? Bom, os bandidos, eles eram aqueles sujeitos que, em determinados momentos da história, detiveram o poder local, né? Os poderes locais, das comunidades agrárias, principalmente locais, que começaram a ser questionados pela revolução burocrática e dos estados nacionais e com o surgimento do capitalismo. Quando surge o Estado Nacional e o Império da Lei, a Constituição, ela avisava o Império da isonomia da lei e não mais as relações de sangue, as relações de compadrio, as relações de parentesco, muitas vezes, que davam status e poder a esses aristocratas guerreiros, isso foi alterado pela lógica capitalista. Então, eles resistindo a essa modernidade e ao surgimento do Estado-nação, acabam empreitando esses ataques, até mesmo, para tentar fazer valer as suas posições que estavam sendo questionadas, sociais, ou mesmo para retornar a uma situação anterior ao surgimento do Estado-nação. Aí ele vai falar também do Kurosawa, o Kurosawa que fez aquele famoso Sete Samurais, que depois virou Os Sete Pistoleiros, aquele filme do Velho Oeste, se não me engano, com o Hugh Briner, Hugh Briner, Hugh Briner, americano, norte-americano. Não tenho certeza se o Hugh Briner está nesse filme, mas ele foi uma figura expoente do cinema do Velho Oeste. E os Sete Samurais seriam aqueles samurais, então, que perderam status e estavam lutando lá, na época do Shogunato, na época da abertura dos portos do Japão, a abertura econômica do Japão, quando a função deles já não era mais aquela função protetora do imperador, eles perderam aqueles status. Isso aparece muito também no filme do Último Samurai, com o Tom Cruise, esse filme mais recente que fizeram. Bom, a prática do banditismo também está muito ligada à fome. Sempre que se tinha uma fome no campo, essas figuras surgem também como justiceiros, espécies de Robin Hoods, espécies de Robin Hoods, Robin Hoods, que roubavam e saqueavam, empilhavam em nome de favorecer uma comunidade. A gente tem nas comunidades aqui do Brasil, nas chamadas, nas ditas favelas, nas comunidades mais periféricas, essas figuras também. O traficante local ele faz uma espécie, ele cumpre uma espécie desse papel social também. E ele vai falar no livro, inclusive, do Padre Cícero e do Lampião. O Lampião, que é o nosso famoso cangaceiro, ele vai falar do cangaço brasileiro. Eu não sei se essa edição mais recente tem a parte do cangaço brasileiro. A edição de 69, se eu não me engano, não tem essa parte do cangaço. Ele vai falar que no século XIX houve uma seca muito grande no Nordeste que propiciou o surgimento da figura do Lampião. Então, basicamente, quando há uma grande necessidade, uma grande fome, uma grande adversidade do local, essas figuras emergem como salvadores da pátria em nome do benefício de uma população muitas vezes esquecida e marginalizada pelo poder oficial. Ele fala no livro também que boa parte dessa prática do banditismo surgiu também no Mediterrâneo, principalmente ali quando tem aquela espécie de surgimento de um anarquismo que deveria ser o anarquismo, as guerrilhas anarquistas depois, principalmente na Catalunha e nos lugares mais de portuários do Mediterrâneo dos portos onde tinham acesso aos próprios piratas. Os piratas e o piratismo já foi algo legalizado até pela própria rainha da Inglaterra por um momento. E aí ele vai falar da Córsega. Na Córsega tinha essas espécies de bandidos, bandoleiros. E também na unificação da Itália lutando ao lado do Garibaldi os Condottieri que ficaram muito famosos e também os Carbonários. Os Carbonários eram aqueles republicanos que tinham guerrilhas e que lutaram ao lado do Garibaldi que foi aquele que unificou a Itália. Então era muito importante também essa figura do banditismo nas guerras também que resultaram na unificação italiana, na própria unificação alemã também e enfim nas grandes revoluções também como um todo. Bom, ele fala aqui um trecho que eu selecionei que eu achei muito interessante que eu vou ler para vocês. Somos tristes, é verdade, mas porque somos sempre perseguidos. Os nobres usam a pena, nós, a carabina. Eles mandam na planície e nós nas montanhas. Se eles mandam no estado na planície, esses rebeldes ficariam relegados às montanhas. Muitos deles se escondiam nas montanhas. Se um bandido típico deseja uma longa carreira, deve ser ou parecer um filantropo, mesmo matando e roubando da melhor forma que puder. De outra forma, arrisca-se a perder apoio popular e a ser tomado por um assassino ou ladrão comum. Então, se esse justiceiro não era uma espécie de filantropo, ele podia ser considerado um bandido que apenas visa o seu próprio interesse. E essa é uma das críticas que tem aos próprios grupos como as FARC, alguns grupos armados, que começaram como grupos revolucionários de esquerda, muitos deles, comunistas até, mas hoje visam apenas o lucro do tráfico de droga e o enriquecimento pessoal. Qual é a diferença de um traficante que visa seu próprio enriquecimento ou aquele que luta por uma comunidade? É uma coisa muito tênue as duas coisas. E a crítica de muitos que defendem a revolução e muitas coisas é que essas figuras passam a pensar mais no seu próprio umbigo e não mais na comunidade como um todo. Mas, afinal, quem são os bandidos? Ele vai falar, o Robsbaw, no livro, que o banditismo está ligado à liberdade. E essa liberdade é algo que não existe de fato aos camponeses, porque ele fala que os camponeses que estão presos à terra são aqueles que ficam presos, agarrados à pequena propriedade e não tem essa questão do nomadismo, de você ser livres, não ter nenhum grilhão, nada que te prende à terra ou a um senhor, porque antigamente além de você ficar preso à terra você era ligado ao senhor na Idade Média e nos lugares onde você tinha um senhorio nas relações de compadril, de agregados, e esses bandidos então são aqueles que querem romper esses laços atávicos entre senhor e servo. Muitos deles ele vai descrever que são aqueles ex-militares que terminam o serviço militar ou voltam de alguma guerra de algum conflito e eles não conseguem mais se encaixar na sociedade então eles acabam indo para esses grupos de bandidos ele vai falar basicamente que isso aconteceu na China agrária também e também um dos grupos mais conhecidos e até muito combatido pelos países europeus onde tem essa população como a Espanha por exemplo e a Romênia são os ciganos os ciganos é o povo Rom aquele povo Rom Rom que teria surgido na Índia talvez mas é uma origem incerta que eles sabem deles mesmo e seriam os eternos nômades bom eu tenho um livro aqui que eu recomendo para vocês deixa eu ver se eu acho aqui esse livro eu utilizei muito para o meu livro Cadarços Brancos é o livro da Márcia Regina da Costa dos Carecas do Subúrbio os Carecas do Subúrbio é aquele grupo de skinheads esse livro leva o nome Caminhos de um Nomadismo Moderno o que é o Nomadismo Moderno? é o Cavaleiro Andante aquele nômade que não é fixado a nenhum lugar isso acontece muito com a questão do Caipira o Caipira quando ele sai ou quando ele saia do interior e chegava a São Paulo essa grande devoradora de caipiras como dizia o Antônio Cândido ela acaba marginalizando essas pessoas e elas acabam indo para uma espécie de nomadismo alguns até se tornam moradores de rua mas a verdade o que caracteriza é que quando essas pessoas do campo são inseridas na lógica urbana elas não tem um espaço elas não tem uma posição social muito bem definida então acaba sendo essa espécie de figura liberta livre da liberdade que não está agarrada nem a pequena propriedade nem nada disso e o Brasil foi formado por pessoas assim os bandeirantes por exemplo eram grandes nômades se a gente for parar para ver ele vai falar no livro dos gaúchos também e eu tenho no meu livro sobre a hispanidade eu falo da origem do gaúcho que é aquele termo quechua o nome do gaúcho e o gaúcho ele vem dos maragatos da região da maragateria na espanha em leon que eles eram bandidos eles eram assaltantes bandidos descendentes dos mouros e até o traje do gaúcho a bombacha o lenço e tudo mais foi herdado por essas pessoas que colonizaram o uruguai partes do paraguai o norte da argentina e o sul do brasil não é à toa que chamavam de maragatos os revolucionários da revolução farropilha bom ele fala no livro também sobre o Billy the Kid aquele famoso personagem dos filmes de velho oeste das histórias do velho oeste que eram o ápice dos grandes banditismos eram os cowboys os vaqueiros que partiram rumo ao oeste dos Estados Unidos e tudo mais e aí até hoje você tem essa tradição do rebel depois da guerra civil americana os perdedores confederados acabaram se formando aquelas milícias nos Estados Unidos muitas delas resistindo ao poder federal o poder centralizado federal e aí é os rebels without a cause os rebeldes sem causas que são aqueles que depois vão se tornar os motoqueiros os motociclistas e tudo mais que tem toda essa tradição essa mítica sobre esse tema um outro personagem curioso foi o Joaquim Murieta Joaquim Murieta foi um bandido ninguém sabe se ele existiu ao certo mas ele foi um bandido da Califórnia que roubava os exércitos roubava cavalos roubava gado e ele foi o personagem que inspirou o Zorro o Zorro aquele personagem que fizeram aquela série do Walt Disney antiga com o Guy Williams o personagem Zorro Don Diego de la Vega ele foi inspirado no Joaquim Murieta e inclusive o personagem do Joaquim Murieta aparece no filme A Máscara do Zorro também ele tem uma participação no filme também esse personagem bom ele vai falar que esses bandidos eles tem a moderação em matar a lógica da lei do império da lei não é a mesma lógica que orbita no mundo desses bandidos então a vingança e o duelo é algo que é inerente a essas pessoas e muitas delas ele vai se falar por exemplo de um caso de um escocês que entrou em conflito com um britânico e aí se eu não me engano o britânico matou o escocês né e depois ele foi condenado por ter cometido um assassinato mas ele matou o escocês para lavar a honra dele então o juiz da época falou pela lei você está condenado por ter cometido um crime mas pela razão você tinha razão de ter lavado a sua honra em ter matado o escocês seu rival então essa questão do duelo é uma coisa que existia até pouco tempo até no nordeste brasileiro em muitos lugares ainda existia o duelo né e é a questão de você lavar a sua honra então é algo qualquer assassinato homicídio ele é condenado perante a lei mas na lógica desses lugares a lógica que permeia o banditismo ela é diferente muitas vezes ligadas a vingança são os vingadores e os justiceiros também né além dos raidex e também ele fala dos cossacos também né o raidex e cossacos ele vai falar dos expropriadores também né e ele vai falar inclusive que esses bandidos foram muito idealizados pelos anarquistas como eu disse depois posteriormente principalmente na Cataluña mas muito antes já no século XIX diversos atentados aconteciam por parte dos anarquistas atentados a bomba e tudo mais inclusive o Canovas del Castillo que foi o restaurador da monarquia espanhola depois da primeira república espanhola foi morto por um anarquista italiano né e ele vai falar que o próprio Bakunin que era o grande nome do anarquismo escreveu algo sobre os bandidos vamos ler aqui o que ele falou o verdadeiro e único revolucionário um revolucionário sem fases torneadas sem retórica erudita irreconciliável infatigável e indômito um revolucionário popular e social apolítico e desligado de toda propriedade é o verdadeiramente livre que não tem nenhuma propriedade é apolítico não é fiel a nenhuma ideia não é fiel a nenhum senhor e age pelos seus ímpetos através de seus ímpetos e seus impulsos também talvez essa seja a verdadeira liberdade né bom e ele vai falar depois no final do livro sobre a mídia como a mídia é em torno dos bandidos e do banditismo ela se faz ela se faz em torno desses bandidos que se tornam celebridades e eu já tinha falado aqui do Pancho Villa Pancho Villa foi um revolucionário mexicano né na época do presidente vedustiano Carranza eu tenho um vídeo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um vídeo falando sobre o México insurgente que é um livro do John Reed né que eu gosto muito desse livro né um livro jornalístico e o Pancho Villa teve muita mídia em torno dele na época ele foi antes do 11 de setembro ele foi ele tinha sido o único que tinha atacado os Estados Unidos né que tinha invadido o sul dos Estados Unidos lá na região de Colúmbia né no sul dos Estados Unidos ele era de ele era de Durango se eu não me engano e ele nasceu perto da fronteira com os Estados Unidos o Pancho Villa né de origem indígena né e ele lutou junto com o Emiliano Zapata contra o presidente Carranza e os federales e a presença dos Estados Unidos imperialista no México né e ele ganhou uma grande notoriedade na época né muitas pessoas tentam comparar o Lampião nosso Lampião ao Pancho Villa mas o Lampião ele está muito mais ligado a um cangaço e aos interesses até dos dos jabunços né do que uma luta social como foi empreendida a luta social pelo Pancho Villa né Pancho Villa fez realmente uma revolução uma luta social que desagou na primeira constituição mais social das Américas que foi a constituição de 1917 do México né que era uma constituição que garantia muitos direitos sociais mas depois com o neoliberalismo nos anos 90 ela foi refeita né bom então é isso é isso que eu tinha para falar sobre os bandidos sobre esses personagens da história que estão à margem e muitas vezes quando você está à margem é que você tem um olhar mais aguçado e crítico né do que os estabelecidos a eterna luta e briga entre os estabelecidos e os outsiders né e eu sempre tendo a simpatizar mais com os outsiders do que com os estabelecidos tá certo gente curta se inscreva compartilhe não deixe de ler esse livro do Hobbes Baum que vale muito a pena todos os livros dele valem muito a pena grande historiador e saudoso historiador britânico muito obrigado grande abraço e aí